Item 4, processo 48.500, 35.39, 2014, 10. Recurso administrativo interposto pela Eletrobras, distribuição Acre e SA, em face do AI-81 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento dos procedimentos de distribuição de energia elétrica. Diretor, relator, doutor José José Rosa. No período de 22 de setembro de 14 a 29 de janeiro de 15, a SFE fiscalizou a Eletrobras com o objetivo de verificar o cumprimento dos procedimentos de distribuição prodisse no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades do consumidor, como edições amostrais dos anos 2012 e 2013. E, na ocasião, foram registradas as sete constatações de oito não conformidades constantes do relatório de fiscalização nº 21 de 2015, integrante do termo notificação nº 21, emitido em fevereiro de 2015. E, após analisar a manifestação da condicionária, em face ao referido TN, a SFE decidiu lavrar em julho de 2015 o alto de infração nº 81, por meio do copo e com penalidade de multa do valor de pouco mais de R$ 641 mil, por entender que ficaram caracterizadas as seguintes não conformidades. A não conformidade 1, por não enviar no prazo os valores de 342 indicadores e um total de 1.408 indicadores enviados, a Eletroacres cumpriu o disposto do item 2.10.1 da sessão 8.1 do modo 8 do protístico. A não conformidade nº 2, por não disponibilizar o registro das medições amostrais efetuadas em 20 unidades consumidoras e uma amostra total de 92 unidades consumidores, a Eletroacres cumpriu o disposto do item 2.9.3 da sessão 8.1 do modo 8 do protístico. A não conformidade 3, por não identificar a unidade consumidor ou o ponto de conexão na medição amostral, a Eletroacres cumpriu o disposto do item 2.9.1 da sessão 8.1 alinhado ao modo 8 do protístico. A não conformidade 4, por não possuir as coordenadas geográficas da unidade consumidor ou dos postos da rede de distribuição, em que ela descumpriu o item 2.9.1 da sessão 8.1 alinhado ao modo 8. A não conformidade 8, por não enviar valores dos indicadores individuais de ERP e DRC, obtido nas medições amostrais, descumprindo o disposto do item 2.10 também do protístico. A não conformidade 6, por não regularizar a tensão de atendimento em virtude de não atendimento do período mínimo de prova de regularização das unidades consumidoras mencionadas no anexo 3, descumprindo os itens 2.12.1 e 2.12.2.2, também do modo 8. A não conformidade 7, por não ter calculado corretamente a compensação mensal devido à transgressão do indicador de ERP e DRC. A concessionária descumpriu o disposto dos itens 2.13.2, também do módulo 8 do protístico. E, por fim, a não conformidade 8, por não ter realizado as compensações devido à transgressão do indicador de ERP e DRC. Ela descumpriu os itens 2.13.1, ponto 3 e ponto 4, também do protístico. E o quadro a seguir resume as penalidades aplicadas para cada não conformidade que está aí distribuído e com o valor totalizado em 648 mil. E a empresa inconformada com a atuação interposta e testivamente recursos administrativos em 12 de outubro de 2015, solicitando o cancelamento ou redução da penalidade, a conversão da penalidade em advertência e, alternativamente, a celebração de um TAC. E, no exercício dos juros de reconsideração, a CFE decidiu reduzir a penalidade para pouco mais de 603 mil em razão do cancelamento da não conformidade N4 e a justa da 12 metria originalmente considerada no cálculo da não conformidade 1 e 2 conforme discriminado abaixo. Então, ele está bem discriminado. E, em setembro de 15, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Principalmente, a recorrente pleiteia a nulidade do autoinflação em observância do prazo de 45 dias estabelecido no artigo 20 da resolução 63. No entanto, tal prazo é impróprio, ou seja, a observância não acarreta a nulidade. E sustenta também a recorrente que é invertido de equívocos na utilização dos critérios gerados para a aplicação das penalidades, o processo administrativo punitivo deve ser invalidado. No entanto, observa-se que as condicionantes estabelecidas no artigo 15 da resolução 63 foram adequadamente levadas em consideração, já que cada não conformidade foi individualmente analisada e a aplicação das respectivas penalidades foram justificadas tanto por ocasião da emissão do auto de infração quanto no exercício de juízo de consideração por parte da CFE. E no método, observa-se que a recorrente apresentou manifestação para as não conformidades 1, 4, 6, 7 e 8. E com relação à não conformidade 1 que trata do não envio dos prazos e valores indicadores da conformidade do nível de tensão da medição amostrais, a recorrente alega que o estado do agro foi acometido nos 4 primeiros meses de 2013 por grandes enchentes conforme amplamente divulgado pela mídia. No ponto, observa-se que a CFE é corretamente a 14 justificativa em relação ao atraso do envio dos dados no primeiro trimestre de 2013 e manteve a não conformidade para os demais atrasos. É tanto que a dosimetria ficou adequadamente estabelecida em 0,000133%. Quanto à NC4 que trata da ausência de coordenadas geográficas das unidades consumidoras nos laudos da medição amostral, a recorrente apresentou em margem de tela do seu sistema de gestão e distribuição bem como a listagem das coordenadas geográficas das suas unidades consumidoras comprovando que de fato a informação existe. Ainda sobre o assunto a recorrente esclareceu que por ocasião da emissão do TN o estado se encontrava em situação de calamidade pública em enchente do Rio Arco que demandou atendimento especial das equipes de manutenção e operação que em razão desse fato o arquivo com a informação deixou de ser incluído. Verifica-se portanto que o cancelamento da penalidade aplicada para a NC4 foi medida acertada por parte da SFR. Quanto à NC6 que trata da não regularização dos níveis de tensão a recorrente apenas reiterou o empenho de melhorar a gestão do processo de regularização dos clientes onde há transgressão dos indicadores DRP e DRC. No mais questionou o valor da multa e sobre o assunto verifico que a SFR constatou que a Eletroar não regularizou os níveis de tensão de 171 unidades consumidoras 12% de uma amostra de 1.408 unidades consumidoras assim a multa tal como aplicada está coerente com a inflação tipificada no inciso 1 do artigo 6 da 6.3 Em relação às não compromissidades 7 e 8 que trata do cálculo incorreto e das compensações e da não compensação aos consumidores devido à transgressão dos indicadores DRP e DRC a recorrente alega que isto se deveu à interpretação incorreta do prodígio ou seja que o montando das compensações deveria ser calculado com base nos encargos do mês em que se processava a compensação em seu recurso eletrológico informa que ainda está ainda que atualmente os valores são calculados corretamente com base nos encargos do mês em que a medição de qualidade tenha sido realizada no entanto o fato de a concessionária ter corrigido o problema não descaracteriza a infração afinal por conta da ocasião da fiscalização ficou comprovado que foi realizado o pagamento incorreto em termos de valores quantidade de meses etc e para todos os 171 casos argumento recorrente que a base de cálculo da multa deveria ser a parcela B ante a ausência de uma definição específica em seu entendimento do conselho de faturamento da concessionária no entanto a tese da retorada que não merece profissional haja visto que o parágrafo primeiro do artigo 14 da resolução 63 define o faturamento como valor resultante das receitas oriundas da venda de energia elétrica e prestação de serviços deduzido do recolhimento de ICMS e SS quanto ao pedido de celebração de TAC que o compromisso de ajuste de conduta seja possível torna essencial a apresentação de um projeto completo detalhado de suas especificações técnicas e econômicas específicas as não conformidades detectadas pela equipe de fiscalização o que não foi feito inclusive essa razão pela qual o parágrafo primeiro do artigo 9 da resolução 333-2008 exige que a solicitação de TAC seja apresentada em petição específica o TAC é uma alternativa à penalidade e não um pedido alternativo feito no bojo do recurso ademais conforme o salientou a SF a multa aplicada à condicionária foi inferior ao limite estabelecido no artigo 12 da referida resolução que torna inaplicável a celebração do TAC do exposto com base nos documentos constantes do processo de tela voto conhecer do recurso interposto pela pela Eletrobras Eletroac em face ao alto de infração número 81 para não negar o provimento e por conseguinte manter a penalidade de multa estabelecida em juízo de reconsideração no valor de 603.231 reais e 84 centavos é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do recurso interposto pela Eletrobras distribuição Acre Eletroac em face do alto de infração 81 2015 da SFE para no mérito negar-lhe provimento e mantendo portanto a multa definida no juízo de reconsideração no valor de 603.231 reais e 84 centavos próximo item